Você já parou pra pensar se seria possível armazenar a energia elétrica dos raios? Bom, é isso que a gente vai conferir agora no Super Responde. Se você acha que seria uma sacada de gênio pra gerar energia limpa, infelizmente eu vou ter que te decepcionar. Não tem como captar e nem armazenar essa energia porque não existem equipamentos pra isso. E mesmo se existisse, o custo-benefício seria péssimo. A energia média fornecida por um raio é de 300 kWh, que é mais ou menos o que uma família de 4 pessoas gasta durante um mês em uma casa. Então provavelmente seria muito trabalho pra pouco resultado. Claro que tem raios bem mais fortes do que isso, mas nem eles são uma boa opção. Seria muito difícil capturar essa energia sem dissipar nenhuma partezinha dela. Tudo isso sem falar que a maior parte deles nem chega até o chão. Eles ficam escondidos no meio das nuvens durante as tempestades, formando aqueles flashes que a gente já tá acostumado a ver. São os chamados relâmpagos intra-nuvem ou relâmpagos nuvem-nuvem. Apenas 30% dos raios descem de lá até o chão, mas eles estão bem espalhados pela Terra. Existem algumas regiões que recebem mais raios do que as outras durante o ano. O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, é um exemplo disso. Ele recebe cerca de 6 raios anualmente. Mas, olha só, dificilmente um ponto da Terra vai receber mais de 20 raios no mesmo ano. E daí essa dificuldade de escolher um lugar pra coletar esses raios. Mas suponha que alguém tá com dinheiro sobrando e quer investir muito nesse negócio de captação de raio. Bom, a maior parte do dinheiro teria que ir pra infraestrutura. Teriam necessárias torres muito altas e que ficassem relativamente próximas umas das outras. E mais, elas iam ter que agir muito rápido. Pra você ter uma ideia, um raio dura menos de metade de um segundo. E uma descarga elétrica dura frações de milésimos de segundo. A tecnologia atual não dá conta de captar, transferir e armazenar toda essa energia nesse intervalo minúsculo de tempo. E os condutores ainda teriam que ser mega resistentes. Ou eles iam acabar derretendo no processo. E olha só, mesmo se toda a energia de todos os raios do mundo fosse coletada durante um ano inteiro, sem nenhuma perda sequer. Mesmo assim, só seria possível abastecer a humanidade por pouco mais de uma semana. Então, parece que não vale o esforço. Mas o Brasil tem uma vantagenzinha aí. O nosso país é campeão mundial em incidência de raios. Só em território brasileiro caem mais ou menos 78 milhões de raios a cada ano. Mas a gente não vai ficar esperando a energia cair do céu, né? Pelo menos, não dessa forma. Tem uma opção muito melhor que a energia solar. Ela é viável, renovável e nem é tão cara assim. Além disso, o sol é bem mais simpático do que raios e trovões. Quer saber mais sobre fontes de energia, física e outros temas relacionados à ciência? É só acompanhar a Super nas redes sociais. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!